Projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa quer ampliar a idade mínima para a compra de cigarros. Para driblar os efeitos da estiagem, agricultores desenvolvem a floração do cajueiro a não precoce. Tresse a procura por cursos de graduação à distância em todo o país. E o plantão gramatical completa 36 anos e já conta com 700 mil atendimentos. Hoje é quinta-feira, 13 de outubro de 2016, e está começando o primeiro expediente. Bom dia! Projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa quer ampliar a idade mínima para a compra de cigarros. Atualmente, pela legislação, a idade mínima é 18 anos. Entre os amigos que conversavam na Praça da Lagoinha, apenas uma das meninas não fumava. E o mais intrigante é que eles relatam que a maioria dos pais desconhece esse vício dos filhos. Ider tem 16 anos e começou a fumar com 14. Ele conta que desde criança compartilhava do hábito dos pais e por isso se tornou um fumante passivo. O adolescente disse que já pensou em largar o cigarro, mas segundo ele, essa é a única forma de controlar a ansiedade. Sim, eu sou consciente dos erros, eu já pensei em parar, já até tentei, mas hoje em dia vontade eu não sinto, por causa que eu tomo remédio para ansiedade, meu remédio, eu não estava fazendo mais efeito, meu organismo já se acostumou, então hoje em dia eu fumo para me acalmar. Na banquinha de Seu Raimundo, montada na Praça da Lagoinha, a todo instante chega um cliente à procura de cigarro. A grande maioria sabe dos males causados, mas reconhece que é difícil largar o vício. É deparar, mas é difícil, viu? É difícil. É um vício ré desgraçado. Seu Raimundo, o dono da banquinha, disse que desconhece a lei que proíbe a venda de cigarros para menores de 18 anos. Mas, segundo ele, os clientes geralmente são adultos. Não anda aqui, se eu seguir um adolescente aqui, eu não vejo. Eles não vieram aqui, não sei nem porquê. Não anda adolescente, eu anda adulto. Para tentar diminuir essa incidência de jovens que começam a fumar cada vez mais cedo, tramita no Senado um projeto de lei que amplia a idade mínima para a venda do produto. Na legislação atual, a proibição atinge os menores de 18 anos. Se aprovado o projeto, a idade aumentaria para 21 anos. O cigarro está associado à dependência química e a doenças graves, como o câncer de pulmão. No Ceará, a estimativa é que 1.060 novos casos da doença ocorram este ano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 85% das pessoas que fumam começam com menos de 16 anos. Para o pneumologista Jorge Matos, a mudança da lei é importante porque os jovens são mais vulneráveis. Mas, segundo ele, só a lei não basta. É preciso também intensificar o trabalho de conscientização. Não é só a lei que vai resolver. Precisaria de uma educação. Educação não só das escolas, educação formal que as escolas aconselhassem, mas que os próprios pais ou a própria população, elas tentassem educar os nossos jovens e mostrar que o cigarro, ao invés de ser um valor positivo, ele é um valor negativo. A seca que atinge o Estado há mais de cinco anos prejudicou a produção de cajueiros gigantes em todo o Ceará. E para driblar a falta de chuvas e as consequências da estiagem, os agricultores desenvolvem a floração de outra variedade da planta, o cajueiro anão precoce. A falta de chuvas no Ceará matou 34 mil hectares de cajueiros gigantes entre os anos de 2011 e 2015. Mas a perda foi compensada pelo crescimento do tipo anão precoce, que é a maioria da produção do seu Gonzaga na fazenda. Segundo ele, mais importante do que inverno são os tratos culturais. Hoje nós podemos tratar o nosso cajueiro, para nós vermos o nosso cajueiro crescer e quando é na época da safra, ele frutificar da maneira que é para ser. Está certo? Porque antigamente o cabra só limpava um cajueiro, quando ele estava todo enfolhado, já todo florando, já com a maturi, que era para limpar e colher a castanha. Hoje não. O cajueiro hoje precisa de alimento. A terra hoje é alimentada para poder o cajueiro crescer. Aqui na fazenda Palmeira, em Beberibe, numa área de 250 hectares de plantação de caju, este ano a floração começou ainda em maio. E agora, no mês de outubro, já está na quinta carga de colheita da fruta. Para se ter uma ideia, uma produção estimada em 70 mil quilos de castanha e 350 toneladas de caju. Isso mostra que os cuidados podem salvar produções. A expectativa do Sindicato dos Produtores de Caju do Ceará é que a colheita de 2016 chegue a 65 mil toneladas de castanha e mais de 580 mil toneladas do próprio caju, utilizado para fazer doces, sucos e cajuína. Nós estamos tentando transferir isso para quem tem 10 hectares, para quem tem 15 hectares, para fixar o homem ao campo, que isso vai ser uma aposentadoria. Só para você ter uma ideia, eu trabalho há mais de 20 anos na caju cultura, como presidente do Simcaju, e eu nunca vi esse preço chegar a esse preço de 4, 4,50 o quilo de castanha, fora o pedúnculo. Fora o caju para fazer cajuína, para fazer suco, para fazer doce. Então o produtor efetivamente está ganhando dinheiro com a seca que nós estamos vindo de 4 anos para cá, entrando no quinto ano. Hoje, a caju cultura é responsável pela geração de cerca de 108 mil empregos diretos e indiretos no Estado. O volume de exportações caiu nos últimos 4 anos em 50%, mas a importação cresceu de forma significativa, compensando a venda para fora do país. Quanto à produção deste ano, a estimativa oficial é mais tímida, de cerca de 60 mil toneladas de caju. Em 2011, nós tivemos uma safra ótima, nós tivemos uma safra de 111 mil toneladas de castanha. Em 2012, ela caiu para 38 mil toneladas. E de 2013, 2014, 2015, ela se manteve em 52 mil toneladas. O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Ceará está promovendo a campanha Posto Solidário. O objetivo é arrecadar com os clientes alimentos não perecíveis, livros, instrumentos musicais e material escolar para as instituições filantrópicas de Fortaleza. Vamos saber mais detalhes com o repórter Jânio Alves. Bom dia, Jânio. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. Inicialmente, nessa primeira etapa da campanha, serão beneficiadas duas instituições. A Casa da Vovó Dedé, que fica na Barra do Ceará, e a Escolinha Sol, que fica no bairro Cacipesca. São duas instituições que trabalham com crianças e adolescentes. Mas o importante é a campanha. Você que vai abastecer, pode fazer a sua doação. Para explicar como isso é possível, nós convidamos o presidente do Sindicato de Postos, Antônio Marchado. Muito bom dia, Antônio. Bom, é uma espécie de caixa solidária que as pessoas vão encontrar lá nos postos? Exatamente. É o Posto Solidário e a Caixa da Solidariedade. Como é que funciona? Nós contactamos duas instituições de caridade, que vivem para fazer o bem, que vivem para ajudar crianças carentes. E criamos o Posto Solidário, que é um local de coleta de doações para essas instituições. Então, se você vai abastecer, se você vai tomar um café no posto, o posto é um local de encontro, é um estabelecimento de acesso fácil. Então, se você vê a nossa marca, a marca do projeto, o Sindicato de Postos na comunidade, você sabe que ali está um posto solidário e onde você pode fazer a doação. É identificável, não são todos os postos, mas você chegando no posto, tem uma identificação que você pode fazer ali naquele local? Isso. Hoje nós já temos aproximadamente 20 postos participantes da campanha. A tendência é que isso aumente cada vez mais, porque isso inclusive é bom para o posto, porque isso atrai fluxo para dentro do posto. Então, quando você vê a marca Posto Solidário, você já sabe que ali é um ponto de doação. E o que pode ser doado? Podem ser doados alimentos não perecíveis, livros novos ou usados, material escolar novo ou usado, e instrumento musical, porque uma das instituições, a Casa de Vovó Dedé, é uma escola de música para crianças, que faz um trabalho maravilhoso. E as pessoas da sociedade que querem ajudar, podem contribuir também para essa instituição e também para a Escolinha Sol, que é um trabalho que começa com crianças desde o jardim da infância e vai até a idade de 12, 13 anos. Bom, mas qualquer doação é bem-vinda, né? Qualquer doação é bem-vinda. As caixas da solidariedade estão nos postos justamente para receber o amor e o carinho da população. Muito obrigado. Então, já começa a campanha, já a partir de hoje, a gente já pode fazer doação? Já pode fazer doação. Os postos já estão identificados com a marca Posto Solidário. Então, onde tiver essa marca, você pode fazer a sua doação. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa aí do CinePostos. Antônio Marchado, volto sempre com novidades. Vamos ver depois como é que foi o resultado para a gente mostrar a entrega lá. Perfeito, perfeito. Sim, só mais uma coisa. Nós estamos apenas começando. Começamos com essas duas instituições. Depois disso, a tendência é que isso aumente. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Só complementando, a Escolinha Sol, como eu disse, funciona lá no Cacipés, que é uma escola que atende crianças de até 10 anos de idade, tem o ensino regular, tem atividades esportivas. Já a Casa de Vovó Dedé, que fica na Barra do Ceará, além de trabalhar com crianças e adolescentes, também presta um serviço na área de teatro, de música, como o Antônio falou, na área esportiva também. E, aliás, lá tem um trabalho interessante, que é no setor de informática e robótica, para as pessoas, as crianças e adolescentes são atendidas lá na Barra, na Casa de Vovó Dedé. Tiago. Obrigado, Jânio. Em instantes, cresce a procura por cursos de graduação à distância em todo o país. E o plantão gramatical completa 36 anos e já conta com quase 700 mil atendimentos. É depois do intervalo. Uma oportunidade para estudar sem sair de casa. Vem aumentando a procura por cursos de graduação à distância em todo o país. Os dados foram divulgados pelo Censo da Educação Superior. Dendes até tentou fazer a graduação em redes de computadores de maneira presencial. Mas não deu certo. Então, optou por fazer uma parte do curso à distância. Em casa, criou uma rotina diária de estudo. Tira duas horas do dia para acompanhar as aulas pelo computador. Mas confessa que estudar assim não é uma tarefa fácil. Exige muita disciplina. O aluno tem que ter em mente uma coisa. O ensino exige muito do aluno. Então, ele tem que ter disciplina. Ele tem que ter dedicação. Ele é o gestor da sua vida acadêmica. Então, ele tem que ter responsabilidade. A modalidade de estudo escolhida por Dendes vem crescendo. No Brasil, o número de matrículas de graduação à distância cresceu quase 4% de 2014 para 2015. De acordo com os dados do Censo da Educação Superior, divulgados pelo INEP, Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Segundo o levantamento, a maior parte dos cursos é ofertada pela rede privada. Esta coordenadora de cursos EAD, de uma faculdade particular de Fortaleza, aponta a flexibilidade de tempo e o investimento financeiro como os principais atrativos da modalidade. Na faculdade em que trabalha, em quase 10 anos, foi registrado um aumento de mais de 200% no número de matrículas. A gente hoje está vivendo uma dificuldade financeira na população e as pessoas também, no mundo do trabalho, elas optam porque elas têm horário para entrar e não têm horário para sair. No entanto, elas precisam de qualificação. Essa procura pelo EAD, ela vem crescido ao longo dos anos. Eu estou aqui desde 2007, da implantação do primeiro grupo de estudos do EAD. Depois a gente recebe o EAD funcionando em 2009 e de lá para cá a gente só tem tido um crescimento. O SENAC, de olho na expansão da EAD, pretende ofertar no Ceará a graduação à distância, depois de ter experiência positiva nos cursos de pós-graduação e técnicos dentro dessa modalidade. A graduação nós já passamos aqui, o MEC já veio fazer a auditoria, a fiscalização dele. Nós saímos com uma média 4, uma excelente média. Então a gente está aguardando só a liberação para que em 2018 a gente possa estar ofertando a graduação. Agora a gente está com os cursos tanto de FIC, que é a formação inicial e continuada, a gente também com os cursos técnicos e os cursos de pós-graduação. Tem crescido também a procura pelo serviço do plantão gramatical. O Tira Dúvidas da Língua Portuguesa tem 36 anos de existência e já realizou quase 700 mil atendimentos. O telefone não para. Plantão gramatical, boa tarde. Nem os sites de busca na internet conseguem conter a procura por esse Tira Dúvidas. Neste ano já foram contabilizadas quase 8 mil consultas. O número ultrapassa o mesmo período de 2015, quando foram 6.433 atendimentos. Para o presidente do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos, o IMPA, o serviço vem cumprindo sua missão. Durante esse período, crescendo, se fortalecendo devido à competência e, digamos assim, o know-how dos nossos professores, que trazem a confiabilidade a esse serviço. Em 36 anos de existência, o plantão gramatical já realizou mais de 670 mil atendimentos. E são dos mais diversos tipos. Normalmente as pessoas procuram tirar dúvidas mais pontuais, como a ortografia, e sobretudo por causa do acordo ortográfico que passou a viger unicamente a partir de 1º de janeiro de 2016. Então, a forma antiga não existe mais. Quem costuma usar o plantão gramatical é a equipe de cerimonial da Assembleia Legislativa do Ceará. Como o setor busca excelência, textos de convites, placas, pautas de eventos, geralmente passam pela chacagem de um professor do plantão gramatical. O serviço tem sido um importante aliado no dia a dia. Nós fazemos isso, mas porque não queremos erros. Então, sempre aperreamos e iremos atrás sempre do plantão. Recomendo demais, com certeza. Eu pesquiso o plantão e já estou com 20 anos aqui no cerimonial. Mas eu já venho de antes, quando eu trabalhava em gabinete de deputado. Eu já sabia o número decorado e tudo. Sempre pesquisei o plantão e sempre fui bem atendida, graças a Deus. O plantão gramatical conta com seis professores que atendem de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Por enquanto, as dúvidas são respondidas por telefone, pessoalmente ou fax. Mas o INPA já estuda ampliar o serviço para outras plataformas. O nosso desafio é acompanhar, manter a qualidade do serviço e poder ampliar, não só com mais professores aqui no plantão, mas também com outras plataformas. A gente já está no processo de estudo, de fazer um trabalho na internet, na rede social e também um aplicativo para o celular. Veja agora como será a movimentação da Assembleia para esta quinta-feira na nossa agenda legislativa. Jânio Alves traz um resumo da sessão plenária. Há leitura de dois projetos de lei, ambos de autoria do deputado doutor Santana. Um deles trata do cadastro único de nascimento de pessoas com deficiência. Também serão lidos 16 requerimentos de autoria de parlamentares. Hoje é dia de votação aqui na Assembleia Legislativa, na pauta, duas mensagens de autoria do Executivo, do Governo do Estado. Uma delas autoriza o Governo a celebrar convênios com outras unidades da Federação, ou seja, com outros estados, esses convênios objetivando o compartilhamento de pessoal na área de segurança penitenciária. Também está prevista a votação de 79 requerimentos de deputados. Vamos saber como serão os pronunciamentos aqui no primeiro e segundo expedientes. Lembrando que cada deputado tem direito a falar por 15 minutos, tanto no primeiro quanto no segundo expediente. Primeiro expediente, estão inscritos. Deputado Fernando Hugo, do PP, deputado Carlos Felipe, do PCdoB, Renato Roseno, do PSOL, Júlio César Filho, do PDT, Evandro Leitão, também do PDT, que é líder do Governo aqui na Assembleia. E, por último, o sexto orador é o deputado Agenor Neto, do PMDB. Segundo expediente, até o presente momento está inscrito o deputado doutor Santana, que é do PT, ainda existem aí cinco vagas para os deputados que vão chegando, se inscreverem para fazer os pronunciamentos. Tempo de liderança, aí sim, cada deputado tem direito a falar por 10 minutos. Começando com o deputado Renato Roseno, ele vai falar pela liderança do PSOL, também tem outro deputado que vai falar no tempo de liderança, que é o doutor Carlos Felipe, pela liderança do PCdoB. Tiago. Obrigado, Jânio, mais uma vez pelas suas informações. O primeiro expediente termina aqui. Se está a seguir, a sessão plenária que começa em instantes. Bom dia para você e até amanhã. Jânio, mais uma vez pelas suas informações.